Vamos começar a registrar aqui, Jurandir? Passa uma e passa outra. Cinco camisas, só faltam mais duas aqui pra pessoa dar um cheque direto pra 30 dias. Faça suas contas. Na Facinios você vai pagar barato um produto de qualidade e com muita variedade. Cinco camisas, um cheque direto pra 30 dias, certo? A maquininha antiga. A maquininha antiga, né? E aquela era de costurar. Olha só, aquela lá foi quando você começou, né, Jurandir? Você trouxe essa máquina, hein? Bom, aqui na Facinios, essa decoração toda especial e tal, é pra você. Aqui você tem uma loja ampla, com toda a comodidade, com o estoque. Quer dizer, não é aquela loja que você entra e escolhe uma... Aquela estampa número tal. Infelizmente eu não tenho. E aquela outra, você tem? Não tenho. Aqui você pode confirmar, tá? Você chega aqui na loja e encontra. Realmente tem muita variedade. Tem variedade, você pode vir pra cá. Pode vir, você não tenha dúvida, venha tirar sua dúvida se tiver alguma, venha pra cá. Venha conferir conosco, tá? Porque a Facinios é fábrica e quem fabrica tem condição de ter variedade, tem condição de ter preço baixo e tem condição de ter qualidade. É isso. Então nós temos a fábrica e a loja, o espaço é enorme. A entrada da fábrica é pequenininha. É pequenininha a porta, tá? Mas depois você vai ver... A entrada é pequenininha, não fique apavorado, a entrada é bem pequena. É um todozinho azul ali na Roda Graça. É um todozinho azul ali na Roda Graça. Aqui 450, dessa José Paulina, você que não conhece, dessa José Paulina, primeira direita, você tá na loja. Certo. José Paulina, primeira direita, já tá na loja, tá? Bem pertinho, bem do lado, tá? E aqui o preço fantástico, 13 reais camisa de manga curta. E o preço que realmente, há um ano mesmo o preço, 13 reais a manga curta, 15 reais a manga curta. É essa manga longa e nessa condição, cheque direto pra 30 dias, comprando acima de 5 camisas. Comprou 5 camisas, cheque pra 30 dias no preço avista, sem aumento nenhum. Belezinha. Comprou 5 camisas, cheque no preço avista, cheque pra 30 dias. 13 é manga curta, 15 é manga longa, de segunda a domingo, das 8h às 18h. Promoção até o próximo sábado. Segunda a domingo, como ele falou, das 8h às 18h, aqui na Roda Graça, 450 no Bom Retiro. O telefone da camisa boa, bonita e barata. Não esqueça disso, boa, bonita e barata, camisaria, fascínio. E dá pra esquecer? Não dá pra esquecer. Não dá, né?